Pois é, o acidente aconteceu no sábado, no início da noite na rodovia que liga Cachoeiro, a BR-101. O acidente aconteceu na rodovia do Frade, a S-488, e foi entre três veículos de passeio. E as vítimas foram socorridas pelo SAMU e o corpo de bombeiros e encaminhados para a Santa Casa de Cachoeiro. E segundo informações de pessoas no local, o motorista do Fiat Uno teria tentado uma ultrapassagem. Os veículos ficaram destruídos. O acidente aconteceu por volta das 6h20 da tarde e o impacto entre os três veículos foi tão forte que algumas peças foram parar lá naquele posto de gasolina que fica a poucos metros do outro lado da pista. Na manhã desta segunda-feira, os destroços ainda estavam espalhados por metros de um lado a outro da rodovia. Um dos carros foi parar dentro deste buraco. Flávio é irmão de uma das vítimas. Ela ligou falando que estava vindo, que eles estavam na praia. Aí, rapidamente, meia hora depois, ela ligou de volta. Mas o sinal aqui é muito ruim. Eu fiquei preocupado que ela falou, não fica preocupado, não fica preocupado. E quando eu consegui entrar em contato, eles já estavam resgatando as vítimas. Segundo Flávio, o estado de saúde do sobrinho é estável, mas se machucou muito e teve que passar por cirurgia. O filho dela, que é o maiorzinho, que estava no lado do carona onde foi a batida, ele está hospitalizado, quebrou as duas pernas, teve que fazer uma operação no fêmur, né? E a cabeça dele levou 120 pontos na cabeça. A rodovia é um atalho para quem quer chegar mais rápido à BR-101 e é um trecho com fluxo intenso de veículos pequenos e caminhões carregados que passam em alta velocidade. Segundo o gerente deste posto de combustíveis, os condutores precisam ter muita atenção. Essa pista aqui é uma pista bastante perigosa, porque é muito movimento, né? A pista bem irregular, que está muito ruim a pista. E acontecem vários acidentes aqui. E quem trafega na rodovia todos os dias também reclama do perigo. Bastante perigosa, principalmente por causa do asfalto. Ele é muito irregular, cheio de buraco, irregularidade. Entendeu? É claro que o povo também tem que tomar mais cuidado, mas o asfalto aqui está péssimo. Já demorou, tem anos que eles não mexem, enfim, está tudo irregular. Aqui tem pouca visão, as curvas aqui são muito fechadas, não tem acostamento e o pessoal quer andar muito. Bem, o homem que conduziu o Fiat Uno não teve o nome divulgado e ele morreu. E, segundo informações, ele residia em Guarapari. Então, o homem que conduziu o Fiat Uno não teve o nome de Guarapari.